Pessoal, tudo bom? Bom dia! Gente, eu estou olhando aqui no meu pé de maracujá, maracujá doce, e ele já está começando a sair as primeiras flores. Olha, esse aqui é um botão, que já vai abrir daqui a uns dois dias, mais ou menos. Aqui em cima, eu já estou vendo as primeiras flores e está cheio de botões. Olha, essa aqui já abre amanhã ou depois. Amanhã talvez já esteja aberta ou depois, né? Essa aqui idem. Essa aqui demora um pouquinho mais. Gente, então quando ele chega, quando as flores chegam nesse ponto, né? Os botões chegam nesse ponto, é hora da gente colocar uma isca. Para que a mosca da fruta não ataque o pé de maracujá, né? Os frutos. Porque todo mundo sabe que algumas frutas são muito atacadas pela mosca da fruta. É uma mosca que, como o próprio nome diz, mosca da fruta, e ela ataca muito o maracujá doce. O outro maracujá, o maracujá de suco, né? Que é mais ácido, não tem tanto problema. Não tem problema não. Mas este maracujá, se a gente não tomar atitude, no começo a gente acaba não aproveitando nada. Porque quando eu tive esse maracujá a primeira vez, né? Já é a segunda vez que eu estou tendo esse tipo de maracujá, eu não sabia, né, como lidava com a situação. Então, as primeiras safras eu não aproveitei nada, né? Só mais tarde que eu fui pesquisando, fui lendo, né? Procurei entender por que todos os maracujás caíam, que eu entendi que existe essa mosca da fruta. E ela coloca os ovinhos quando a flor se abre, né? Quando a flor se abre, no mesmo dia ela é polinizada pela mamangava. E naquele momento a mosca já coloca os ovinhos, né? Ou então quando os frutos estão bem novinhos, ela coloca ali os ovinhos dela. Esses ovinhos vão crescendo, se alimentando, crescendo dentro do fruto. E quando chega uma certa época, aquele fruto cai. Eu vou mostrar para vocês o que eu já passei aqui, o que eu estou passando aqui. Gente, aqui já é outro pé. Aqui, ó, outro pé de maracujá. Olha, eu estava naquele ali, lá na frente. E este aqui é outro pé. Gente, eu estava aqui com o maracujá temporão. Um só que eu estava vendo. Até ontem, dois dias atrás, ele estava aqui, penduradinho aqui. Nessa, mais ou menos por aqui. Quando foi ontem, eu olhei, ele já estava nesta situação. Já tinha caído, né? Ele estava lisinho, não tinha essas rugas. E ele já havia caído. Então, quando ele cai assim, é porque ele está atacado por larvas, né? Da mosca, da fruta. Então, como este aqui é temporão, né? Quando eu vi, já estava grande assim. Eu não tive como tomar atitude nenhuma. Mas também, eu acho que foi só este aqui, porque eu já olhei bem e não achei mais nenhum. Então, toda fruta tem as frutas temporãs, né? Ela sai numa época que é diferente da época que as demais saem. Gente, então, eu já preparei umas garrafinhas de refrigerante. E essas garrafinhas eu vou colocar suco, suco de fruta. E vou pendurar por esses pés de maracujá. Eu tenho um pé de goiaba também, que está começando a produzir este ano, né? Não está aqui, está do outro lado da minha casa. E eu vou colocar nele também, certo, gente? Porque só assim eu sei que eu evito o problema da mosca da fruta. Ok? Vamos lá, então. Pessoal, então eu peguei aqui pitanga. Eu peguei uma laranja e peguei casca de uma banana. Eu vou bater tudo isso aqui no liquidificador, né? Do jeito que está aqui. Inclusive, a laranja eu não vou tirar a casca. E para colocar nas garrafinhas que eu já preparei para fazer a isca. Certo, gente? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, o liquidificador. Bom, primeiro eu vou partir essa laranja que vai ficar difícil eu bater inteira, né? Eu já volto. Gente, aqui eu já preparei as garrafinhas, ó. Amarrei, né? Coloquei aqui uma amarra nela que vai ser colocada no galhinho. E aqui, ó. Aqui, ó. Está o furinho que eu fiz. Fiz com vergalhão. Então, todas elas eu fiz a mesma coisa. Vem de que está o furinho aqui, ó. Todas estão... Eu já deixei já nesse ponto, né? Elas estão com os furinhos e já amarradinhas já para eu colocar nos galhinhos. Certo? Gente, aqui eu coloquei já aqui dentro, né? A laranja. A laranja, a casca de banana e as pitangas. Pode ser qualquer fruta, né? Se não tiver... Se tiver uma opção só, tudo bem. Mas eu acredito que tendo mais opções, né? Umas três variedades de fruta, o cheiro vai ficar mais aguçado, né? Então, vai atrair mais os insetos. Gente, esse suco tem que estar bem docinho. Quanto mais docinho, mais atrativo ele será. Atraente, né? Ele será para as moscas. Certo? Então, vamos colocar aqui. Gente, eu vou colocar um pouquinho de água. Colocar muito não para facilitar bater, né? Se colocar muita água, ele não bate com facilidade. Então, depois eu coloco mais água. Bom, pessoal, já está mais que bom, né? Mais que batido. Agora eu vou colocar mais água para eu passar por uma peneira. Aliás, eu acho que nem vou passar por peneira, não. Vou deixar assim mesmo. E a outra vez que eu fiz, eu não coei. E agora eu vou colocar mais água. Eu vou encher todas essas garrafas. Não vou encher, né? Vou deixar abaixo do furo. Ele tem que ficar abaixo do furo para quando o inseto entrar, ele não ter como sair. A gente acredita que essa quantidade acho que vai dar. Então, eu vou colocar mais ou menos até aqui, né? Mais ou menos aqui, né? Abaixo do furinho aqui. Ó, o furo está aqui. Eu vou colocar mais ou menos aqui abaixo. E, se precisar, eu coloco... É... Eu coloco um pouquinho mais de água, né? Para acrescentar mais. Então, eu vou fazer isso e eu já volto. Eu coloquei aqui o funilzinho, né? Para facilitar. E... Vamos encher. Encher não. Vou colocar um pouquinho em cada um. Essa quantidade aqui já é o suficiente. Gente, aqui eu tenho as tampinhas. Eu já vou tampar, né? E pronto. Essa aqui já está ok. Então, deixo aqui. Vamos para a próxima. Gente, eu coloquei um pouquinho mais de... De açúcar. E também um pouquinho mais de água. Achei que foi pouca quantidade de água que eu coloquei. Gente, e assim eu vou fazer com todas elas. Colocando aqui, né? Funilzinho. Não precisa nem encher muito. A medida que eles vão sentindo o cheiro desse suco, eles deixam de ir nas flores e vão no suco. Então, logo, logo eu vou mostrar a captura das moscas. Gente, infelizmente, às vezes cai algum inseto, como abelha, como mosca polinizadora, que a gente não gostaria que caísse, né? Mas fazer o quê? A gente não tem como... Uma mangava, né? Se deixar esse furo muito grande, pode acontecer de cair até a mamangava. Então, eu fico até triste quando isso acontece. Porque a mamangava é a melhor polinizadora que existe. Mas, infelizmente, isso aí pode acontecer. Gente, eu continuo aqui e daqui a pouquinho eu mostro. Gente, eu já enchi todos os meus... As minhas petzinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, né? Deixei essa quantidade aqui. Aqui, ó. Mais ou menos... Né? Menos que a metade. Poderia até ser menos, não tem problema, não. E eu vou pegar a primeira aqui e vou pendurar na minha goiabeira. Que eu vou pendurar uma só. A goiabeira é pequena, né? Então, não tem necessidade de mais que uma. Mais de uma. Então, essa primeira aqui eu vou colocar na goiabeira. Gente, essa goiabeira aqui é a primeira vez que ela está produzindo. Aqui, ó. São as primeiras goiabinhas. E espero não estar sendo... Não estar colocando atrasado, né? Esse suco. Porque eu não estou vendo mais flores, não. Todas as flores que eu vi, parece que já estão se transformando em goiabinha. Lá pra cima parece que ainda tem flor ainda que... Que ainda não... Ainda vai se transformar em fruto ainda. Mas, eu já vou colocar, né? Aqui o meu suco aqui. E... Tenci com as duas mãos. E eu já mostro. Gente, essa aqui já está pronta. Ó, já coloquei. Né? Que tal o furinho aqui? Lá. Furinho. Então, à medida que o inseto entra aqui, ele... Ele acaba não saindo mais. Certo? Então, aqui está ok. Agora eu vou colocar no maracujá. Nos dois pés de maracujá. Certo, gente? Gente, antes de dar continuidade, eu vou mostrar pra vocês como que está dentro desse maracujá aqui. Pra vocês verem a situação que a gente fica quando tem um pé desse maracujá aqui. Eu vou pegar uma faca. Tem que ser com as duas mãos, porque ele é bem duro, né? Então, eu vou abrir e já mostro pra vocês a situação deste maracujá. Pessoal, eu esqueci que eu já tenho tripé. Eu deveria ter colocado o celular no tripé, que facilitaria mais, né? Mas eu realmente esqueci. Gente, olha. Aqui, ó. Isso aqui é uma larvinha. Aqui já caiu outra. E tem muito mais, ó. Vê? Aqui, ó. Tem outra aqui. Outra aqui. Esse lado aqui também deve ter. Olha. Caiu mais uma. Aqui, ó. Tem mais aqui. E aqui no meio, aqui, deve ter até mais. Nesses furinhos aqui, deve ter até mais. Mas, então, eu já tive maracujá que eu abri. Eu contei, tinha mais de 20 larvinhas. E essa larvinha, ela não deixa o maracujá chegar ao ponto de amadurecimento, de a gente consumir, né? Então, se eu não tomar essa atitude que eu estou tomando agora, a gente acaba não colhendo nada desse maracujá. Certo, gente? Então, aqui tá a prova do que eu falei. A mosca da fruta ataca quando ele é pequeno, bem novinho. E ela vai se desenvolvendo, ó. O tamanho que ela fica. Ela vai se desenvolvendo aqui dentro. E não deixa mais o maracujá. Quer dizer, não tem nem mais semente, né? Ela já consumiu todinha a semente que estava aqui dentro desse maracujá. Certo, gente? Então, é isso que acontece com o maracujá doce. Gente, agora vamos lá, que eu vou tirar isso aqui, né? Vou limpar isso aqui. E vou pendurar minhas garrafinhas lá no pé de maracujá. Gente, já estou aqui. Aqui as minhas garrafinhas estão aqui no chão. Eu vou colocar duas deste lado. Duas do outro lado. E naquele outro maracujá, vou colocar três. Vão sobrar três e vou colocar lá no outro maracujá. Certo, gente? Então, eu vou começar. Tem que ser com as duas mãos. Como eu disse, eu esqueço que eu tenho o tripé. E se eu tivesse deixado no tripé, vocês iriam ver eu colocando. Mas eu realmente esqueci. E se eu for colocar agora o celular no tripé, eu posso interromper a gravação, acontecer qualquer coisa com a gravação. Então, eu prefiro não correr esse risco. Certo? Mas daqui a pouquinho eu já volto. Pessoal, eu acabei de colocar minhas iscas. Aqui está uma garrafinha. Aqui tem outra. Aqui, ó. E eu procurei deixar o furo bem visível, né? Para que elas sejam atraídas pelo cheiro. Aqui do outro lado. Eu coloquei mais duas. Uma aqui. E a outra mais lá na frente. Dá para ver um pedacinho dela. E aqui no outro, no outro maracujazeiro, eu coloquei uma ali. Onde eu coloquei a outra. Aqui. E ali em cima. Coloquei três, como eu disse que iria colocar. Gente, daqui a um tempinho, eu vou ter que trocar, né? A gente troca o suco. À medida que ele vai ficando cheio de inseto, a gente faz novamente outro tipo de suco. Ou faz do mesmo. Até aquele suco de saquinho diz que é bom. Suco de mercado também pode ser colocado. Mas eu prefiro fazer da fruta natural. Geralmente eu tenho mesmo, eu prefiro fazer da fruta natural. Então, as iscas estão colocadas no lugar. Eu espero que dê resultado. Porque como eu mostrei o maracujá temporão, ele já estava tomado de larvas. Então, daquele jeito que estava aquele maracujá, todos os outros ficam. Porque eu sei, porque eu já tive esse pé há algum tempo atrás. Então, teve época, teve safra, de não conseguir comer um maracujá. Apesar dele ter produzido bastante, mas não foi possível comer um maracujá. Sem exagero. Ele deu muito maracujá e não foi possível comer um. A partir do momento que eu aprendi essa técnica, o problema foi resolvido. Eles começaram a amadurecer e foi uma benção. Gente, então, o meu vídeo está terminando. Eu agradeço a atenção de vocês. E vamos torcer para que dê certo. Daqui um pouquinho, daqui um tempinho eu volte a mostrar como estão os maracujás. Se estão desenvolvendo. Quando eles começarem a amadurecer. Nossa, vai ser muito bom. Porque esse maracujá é tudo de bom. É delicioso, né? Aquele maracujá de comer com a colher é uma maravilha. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar se possível. Que é uma dica também muito útil para muita gente que tem esse tipo de problema. Certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.